Música Muito bom dia, são 10 da manhã, eu sou o Márcio Azevedo e começa agora mais uma edição do Boletim em Tempo. Olha, e a nova Igreja Batista da Zona Leste está de portas abertas esse fim de semana, com uma grande peça teatral. É uma excelente dica para você que vai passar o final de semana na nossa capital. Quem nunca ouviu falar do desenho animado Toy Story? É a história do brinquedo que com medo de ser trocado por um mais moderno, resolveu se desfazer do rival e colocou todos em apuros. Pois é, aqui em Manaus a história saiu dos quadrinhos e ganhou os palcos da nova Igreja Batista, na Zona Leste de Manaus. Quando se trata desta igreja, tudo é grandioso. São mais de 700 pessoas envolvidas no projeto. Foram os próprios membros que confeccionaram as roupas dos personagens e produziram o cenário. Para se ter uma ideia, só em cena são mais de 140 atores, todos voluntários. É um desafio. Como já temos uma experiência com o projeto Viva Páscoa, um espetáculo que está durante 10 anos na cidade, Então isso dá uma certa experiência para que esses grandes espetáculos sejam feitos na grande circular. E o que é importante compreender é que tudo é feito pelas pessoas daqui, desde do script, da organização, das cenas, quanto dos figurinos, que são figurinos espetaculares. Paulo interpreta o ciumento Cowboy Wood. O Cowboy Wood, ele era muito... queria ser só para ele, né? O que é o Andy, né? Exclusivo para o Andy, né? Então, no final, acaba se tornando uma amizade verdadeira mesmo, né? E Deus entra nessa parte de unir as pessoas, né? De trazer o evangelho de Jesus para todos nós, né? Kaique é o protagonista dessa história, Buzz Lightyear. Ele vai provar que a missão do patrulheiro espacial não é nada que o Wood está pensando. O Wood e o Buzz, eles brigam muito, né? Por causa que o Buzz tomou o lugar do Wood. E trazer essa mensagem é que depois eles vão virar amigos, né? Enfim, porque Jesus vai unir a amizade deles dois, entendeu? Mas o importante é que depois de tanta desavença, os dois se tornam amigos. E o que é mais importante, passam a lutar juntos contra o mal. Nós vamos ter sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Na sexta, sábado, segunda e terça, às 19h30. E no domingo, temos duas apresentações, 17h30 e 19h30. Eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar um desses dias, nesses horários, para estar aqui com a gente nesse espetáculo. Depois de tanta emoção, claro que vale a pena conferir essa história. A unidade da Nova Igreja Batista, da Zona Leste, fica no endereço que aparece no seu vídeo. E uma outra dica para esse feriado é levar a família no centro de Manaus. Ontem, a prefeitura inaugurou uma linda árvore de Natal lá na Matriz. Vai lá, leva a família e confira. A queima de fogos anuncia a abertura do período natalino. Manaus começa a ganhar um brilho especial neste período do ano. E o trabalho começou pela Matriz, um dos principais cartões postais da capital amazonense. Eu desejo a todos que nós curtamos esse período natalino com amor, com pegada, com coração, com disposição e, sobretudo, com solidariedade. Essa árvore, ela representa muito mais do que vocês estão vendo aqui, essas cores, ela representa a solidariedade. É isso que nós queremos transmitir. Lembrar que o Natal não é somente presentes, é realmente agradecimento. É a gente poder fazer pelo outro o que nós recebemos durante uma vida toda. Esta é a primeira das quatro árvores de Natal que serão instaladas na cidade. Todas de grande porte. Essa, por exemplo, tem 12 metros de altura. E já ganhou a simpatia de quem passa aqui pela Praça 15 de Novembro. O que mais gostou da árvore de Natal? Gostei mais de estrela que está ali em cima. Gilberlaine veio de longe, mas trouxe a família para prestigiar a abertura da época natalina. Achei linda, foi lindo, o espetáculo antes está lindo, os curumins na lata, está tudo muito bonito. Além do centro, ganharão árvores de Natal à Punta Negra, na Zona Oeste, a rotatória do Produtor, na Zona Leste, e o cruzamento das avenidas Max Teixeira e Torquato Tapajós, na Zona Norte. Vários outros pontos de Manaus também serão enfeitados até dezembro. Tudo para trazer mais alegria ao bom velhinho e também à criançada. E essa notícia agora é para quem tem carro. Apesar do preço da gasolina ter caído nas refinarias, na bomba o consumidor ainda não sentiu essa redução. O problema é que a decisão de baixar o valor fica na mão dos donos dos postos, como determina uma lei federal. Hoje, quem abastece com gasolina paga R$ 4,99 pelo litro. Se der sorte, encontra posto com valor de R$ 4,89. Mesmo assim, um preço alto ainda. E aqui a gente paga imposto, 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 imposto. Antigamente a gente colocava R$ 50,00 e ficava rindo. Hoje a gente coloca R$ 50,00 e fica chorando, porque está um absurdo o preço da gasolina. Pesa no bolso de todo mundo, né? Quando a gente precisa de combustível, se baixa na refinaria, a gente tem que ter a responsabilidade de baixar para a gente também, né? O Daniel é produtor rural e gasta R$ 1.800 por mês com combustível. Eu sou indignado com isso. Enquanto a Venezuela, aqui perto, é R$ 0,25 o litro. E a gente paga R$ 5,00 o litro. A gente paga 20 vezes mais do que... Só isso. A Petrobras anunciou só no mês de novembro a sexta redução no valor da gasolina que é repassada para as refinarias. Se juntarmos os meses de setembro, outubro e novembro, essa redução chega a 25%. Mas o valor nas bombas aqui em Manaus ainda continua alto. Isso significa que o preço da gasolina deveria estar mais baixo desde setembro. O problema é que a redução depende dos distribuidores, ou seja, são os donos de postos que controlam tudo. A população tem que entender que essa redução é para a distribuidora. A distribuidora, a hora que recebe o produto, ela tem que adicionar o etanol e tem que também adicionar os impostos federais e estaduais, mais o frete, mais o custo da distribuidora. Mas a realidade é que o preço ainda não baixou. Por conta disso, o Procon Manaus passou a fiscalizar os mais de 300 postos aqui da capital. Então nós estamos notificando todos os postos da cidade e também iremos notificar as distribuidoras, para a gente saber quem que não está repassando o preço. A gente não quer criminalizar ninguém, a gente não quer desrespeitar ninguém, mas nós queremos, exigimos respeito ao consumidor, porque se houve uma redução de 65 centavos e na bomba não tem nem um centavo, ou um, dois, três centavos, isso não está correto. Atenção motorista, na próxima semana a faixa azul volta a funcionar aqui na nossa cidade. Ontem o Manaus Trans começou o trabalho de orientação na avenida Constantino Nery. Desde março a circulação de carros está liberada. Todos os carros podem usar a faixa azul nas avenidas Constantino Nery, Torquato Tapajós e Mário Ipiranga. A medida foi tomada durante as obras de substituição da rede de drenagem neste ponto da avenida de Jauma Batista. Mas a partir do dia 24 deste mês, elas vão voltar a serem exclusivas para transporte coletivo e veículos de urgência e fretamento. O funcionamento da faixa azul, ela vai ser de segunda a sexta, de 4 horas às 22, ao sábado, de 4 às 12, e domingos e feriados ela está liberada para todos os veículos trafegarem. Até o dia 23, o Manaus Trans vai orientar condutores sobre o retorno da faixa azul. E os veículos que continuarem insistindo em trafegar na faixa azul, a partir do dia 24, eles serão autuados. Para dar velocidade, para melhorar a qualidade de vida dos usuários do sistema de transporte urbano, que em Manaus são mais de 400 mil pessoas que utilizam o sistema diariamente. E vai ao encontro da Lei de Mobilidade Urbana, que dá prioridade ao transporte coletivo. Aqui em Manaus, o Ministério Público Estadual recomendou a interdição da Praia da Ponta Negra, mesmo depois da Prefeitura autorizar o uso pelos banhistas. Para os promotores, é um risco para as pessoas utilizarem o balneário, principalmente após um laudo do Corpo de Bombeiros confirmar esse perigo. Atualmente, o Rio Negro está com um nível de 17 metros e 21 centímetros. Está acima da cota de interdição da praia, que é de 17 metros. Por isso, a decisão da Prefeitura é em manter a praia liberada, principalmente nesse feriado. Olha, os deputados aprovaram ontem um reforço de 160 milhões de reais para pagar as dívidas da Suzã com empresas da área de saúde. Mesmo assim, os médicos decidiram manter a greve programada para a próxima quarta-feira. Não é de hoje que a saúde do Estado enfrenta problemas. Essas imagens foram feitas dentro do Hospital e Pronto Socorro João Lúcio. Do lado de fora, parentes de pacientes estão indignados com o descaso. Seu Raimundo está com a filha internada há 30 dias. Há três, ela espera por uma cirurgia. Segundo a direção do hospital, diz que os médicos falam que não tem material cirúrgico, né? Porque isso aí é uma falta de respeito à sociedade. Segundo um levantamento feito pelo Conselho Federal de Medicina, o Amazonas é um dos estados com o menor gasto per capita em saúde do Brasil. O investimento diário feito pelo Estado não chega a R$ 2,50. Mesmo assim, o custo da saúde no Estado é maior que o orçamento definido para o setor. Nem o suplemento de mais de R$ 160 milhões, aprovado nesta quarta na Assembleia, vai resolver o problema. É insuficiente, porque pelo visto o débito é muito maior e o governo vai deixar um débito, vai deixar uma dívida muito grande para o próximo governo. Então nós precisamos discutir o orçamento como um todo, inclusive o orçamento da saúde, que é de mais de R$ 2 bilhões e não se sabe exatamente como esse recurso está sendo gasto ao longo desse ano, a ponto de precisar tirar recursos destinados ao interior do Estado para poder cobrir o rombo da saúde aqui na capital. Agora é fiscalizar para que esses recursos sejam bem aplicados, que eles possam ser utilizados para o pagamento dessas empresas e que essas empresas possam fazer o repasse devido a esses funcionários que tanto precisam desses recursos. Mesmo com a aprovação desse projeto, que vai destinar mais R$ 160 milhões para a área de saúde, a greve dos médicos está mantida para a semana que vem. Deixaremos a greve, que vamos fazer a partir da próxima quarta-feira de atendimento eletivo, se recebemos três folhas, porque nós temos de quatro a cinco meses atrasados. E nós temos certeza que esse vai ser o último pagamento desse ano, porque o governo diz que está sem dinheiro, está sem recurso, e certamente o próximo pagamento nosso, se não fosse três folhas agora, não vamos ter condições de aguentar até janeiro ou fevereiro para receber o próximo pagamento. Para quem depende da saúde pública, a greve não agradou. A gente não pode fazer nada, porque quem poderia fazer isso era o governo, e ele está pouco ligando para a gente que somos humilde, precisando de correr atrás de uma cirurgia, de uma consulta, e a situação está por cara, só Deus na situação. E agora há pouco foi divulgado os dados sobre o mapa da violência no país. O Amazonas registrou aumento no número de crimes violentos em relação ao mês de agosto. A diferença é pequena, mesmo assim foram 107 mortos. Em todo o país, mais de 38 mil assassinatos foram registrados nos nove primeiros meses do ano. Bom, e agora a gente vai lá no estúdio do programa Agora, onde às 10h40 a Márcia Lasmar volta para comandar o programa da comunidade. Márcia Lasmar, o que você tem de novidade hoje para a gente? Bom dia! Bom dia, Márcia Azevedo, um ótimo dia para você. A gente está aqui trabalhando nesse feriado para trazer informações para você, e daqui a pouco realmente tem o programa da comunidade. A gente está no ar a partir das 10h50, e a gente vai trazer para você que um militar morreu depois de reagir a um assalto. A moto dele acabou sendo levada pelos bandidos. Você vê aí a foto da vítima, que infelizmente acabou levando um tiro no peito, chegou a ser atendido no hospital, mas morreu em seguida. Mais um dado aí, mais uma estatística para essa violência toda que a gente vem enfrentando. O Márcia Azevedo acabou de trazer aí o resultado do mapa da violência desse mês de outubro, do mês de outubro, e a gente está acompanhando mais um dado para essa estatística, infelizmente, lamentável. A gente vai para o interior do estado, o Tadeu de Souza hoje traz informações para a gente, que o delegado de Maués, que está respondendo pelo município de Boa Vista do Ramos, vai trazer para a gente informações de que vai pedir a prisão preventiva de dois empresários envolvidos na morte do mecânico e de dois PMs lá no município. A gente vai trazer as informações com detalhes para você que está aí do outro lado, desse caso aí, infelizmente, lamentável. Infelizmente, mais uma estatística também de grande violência no interior do estado. O Tadeu de Souza traz informações direto do estúdio Agora Parintins, que você acompanha logo depois que acaba o nosso programa da comunidade. A gente também tem o quadro E Agora Consumidor com o Dr. Jaime Benchaia. Hoje a gente vai trazer informações da Roseane. A Roseane pediu uma maquininha de débito e crédito pelo site, pela internet. Pagou pela maquininha e a maquininha nunca chegou. E aí ela quer saber agora o que eu faço. O Dr. Jaime Benchaia, que sempre discute aí as informações, tira as dúvidas dos nossos telespectadores e traz dicas lá da Associação dos Consumidores, da Associação de Defesa dos Consumidores. Então fica ligado, o programa começa às 10h50 e eu já estou esperando você. Márcio. Márcio, obrigado. Seja bem-vindo novamente. Obrigada. O Bolendim Tempo de hoje fica por aqui. Um bom feriado a todos e até a próxima.